Mas você, se você jurar, que me tenha amor, eu posso me exercer melhor. Para a gente, para a gente morrer, a logia assim não vou deixar. Mas se você, se você jurar, que me tenha amor, o Estado de Sala, Ismael, Se você jurar, que me tenha amor, o Estado de Sala, Ismael, 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 Ismael. Mas você, se você jurar, que me tenha amor, eu posso me exercer melhor. Mas se é, para fingir mulher, a logia assim não vou deixar. A mulher é um jogo, difícil de acertar, e o homem como um bobo, não se cansa de jogar. O que eu tenho a dizer, é se você jurar, a mistura, a vertebra, dessa vez, então ganha mais você, se você jurar. Que me tenha amor, eu posso me exercer melhor. Mas se é, para fingir mulher, a logia assim não vou deixar. 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 Isso foi aonde tudo começou. O velho Estácio. Estácio, Ismael, 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 Ismael... Aquela turma toda. O Noel adorava ele. Ficar, né, tomando as canas dele, né, ser diretor do Estácio, não há problema, agora largar o Estácio, né, não, x do problema, né, se não diz, né.